Um crime pode explicar o outro. A noite desta segunda-feira foi de mais violência em Linhares. E não perca a conta. Agora são 29 homicídios num 2015 sangrento na cidade. Nove casos só no mês de março. O último palco da violência foi o bairro Santa Cruz. Alex José da Silva, de 22 anos, foi assassinado com quatro tiros, um em uma das pernas, um nas nádegas e dois nas costas. Quem o matou, de acordo com informações colhidas no local, foi um homem desconhecido, que fugiu após o crime. Esta foto revela o momento exato do atendimento dos policiais militares na rua Jonas Alberto Rocha, onde aconteceu a morte. De acordo com testemunhas, Alex estava na casa de uma namorada que ele tem no bairro e era morador de Sooretama. Ele ainda tentou escapar do assassino pulando muros de residências, mas o matador conseguiu alcançá-lo no quintal de uma das casas. Os quatro tiros foram confirmados pela perícia. Ainda segundo testemunhas, Alex teria envolvimento na morte do adolescente Maiclei Rosa Ferreira, de 17 anos, que foi encontrado morto no último dia 23, dentro de um poço também no Santa Cruz. Após ser periciado, o corpo de Alex foi levado para o Serviço Médico Legal de Linhares, de onde já foi liberado para velório. Agora, o desafio da polícia é desvendar mais um caso no município. Legenda por Sônia Ruberti